Foram os moradores desse prédio que viram ali as chamas e chamaram o corpo de bombeiros. Isso aconteceu aqui na rua José Gabriel de Medeiros, no conjunto Estoril, em Aparecida de Goiânia, pertinho ali do conjunto Cruzeiro do Sul. A gente está aqui no local e olha só, essa daqui é a porta que precisou ser arrombada pelos homens do corpo de bombeiros para ter acesso aonde estavam as chamas. Ao lado dela está o que restou de uma cadeira de madeira. O restante que estava lá dentro, onde esse incêndio começou, foi tudo consumido pelo fogo, virou ali carvão. Agora eu vou entrar aqui para mostrar para o pessoal onde realmente essas chamas começaram e atingiram consumido tudo. Aqui tem a entrada deste gastrobar e esse aqui é o cômodo onde tudo começou, pegou fogo. A gente está com o Matalos aqui, inclusive fazendo uma limpeza no local, eles já retiraram todo o material que foi consumido. Matalos, perdeu praticamente tudo que estava aqui dentro, o que tinha aqui? Aqui a gente usava esse cômodo para um futuro escritório e caixa do gastrobar. E aqui no momento a gente estava armazenando algumas mesas, aliás, todas as mesas que iria compor a parte externa do bar. Alguns equipamentos eletrônicos, computador, televisão que a gente tinha adquirido recentemente. E tinha uma quantia de dinheiro que eu tinha guardado para pagar uns fornecedores que eu ia fazer o pagamento hoje. E toda a documentação que a gente estava preparando e tudo que a gente estava adquirindo, a gente estava estocando aqui, porque a gente estava fazendo a reforma para poder inaugurar dia 7. Então a gente estava armazenando tudo aqui nesse cômodo. E agora, vocês têm condições de reerguer? O sonho não morreu? Não, o sonho não morreu. Condições a gente não tem, porque a gente estava começando a concretizar tudo que tem aqui com muito suor, muita luta. E agora a gente vai fazer tudo na medida do possível para poder manter a nossa programação de reinaugurar. E a gente vai fazer o que der. Precisa de algum tipo de ajuda? Quem estiver assistindo, se puder ajudar? Então, toda ajuda agora é bem-vinda, né? Quem puder estar nos apoiando, ajudando de alguma forma, a gente vai receber de bom grado. Tem algum pix, algum contato? Tem, tem meu pix, que é o posto está passando, pode passar agora. É e-mail, que é mataus com dois T, depois do T-H-A, caetano1994, arroba de e-mail.com.